E mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu tô indo numa cidade vizinha interior de Nova York que se chama Rhinebeck. Vocês estão vendo que tá tudo escuro, é porque eu vou jantar. Tô saindo pra jantar com o meu marido. E só que eu vou fazer uma continuação amanhã pra mostrar pra vocês só o lugarzinho. Mas hoje eu vou mostrar um restaurante pra vocês que vocês vão gostar. Vamos lá? Vamos me acompanhar? Tem essa parte aqui do restaurante, ó. Mas já tá fechada. E a gente chegou tarde, né? Tá vendo? Que bonitinho aqui. E aí só a outra parte que tá aberta. Então eu vou lá. A gente vai lá agora sentar. Ele já tava pegando já a mesa. Então, bora lá. Nós viemos pra parte bistrô, um restaurante que serve, na verdade, comidinhas rápidas. Eu amei aqui. E olha só, eu pedi hambúrguer de carne de pato e um carneirinho. Como se fosse tapas, sabe? Pro jantar eu pedi o frango com o que é um tipo de espinafre. Mas na verdade, acho que é outra coisa. Como ficou tarde ontem e tava de noite e não deu pra gravar, mas aqui, ó, eu saí do trabalho e vim gravar um pouquinho da cidade de Rhinebeck, que fica no interior de Nova York também. Nos censos, no último censos, tinha por volta de 7 mil habitantes. Você acredita? Aqui é lindo. Ali é o banco e ali é o correio. Correio é bem diferente, né? Falando nisso, eu vou no correio. E ali é um restaurante bacana. Olha, aqui é muito bonitinho. Então, assim, se vocês... Tem vários restaurantes... Ah, esse daqui é um restaurante maravilhoso. É... Le... Acho que é Le Bistreau, sei lá. É... Le Petit. Le Petit Bistreau. Então, aqui. Ali, ó. Eu super recomendo se vocês vierem para Rhinebeck, né? Ah, aqui... Esse aqui é o outro também. É um restaurante... É um lugar que vocês podem ficar, na verdade. Porque tem... Serve café da manhã, mas tem um restaurantezinho nessa... Nesse... Nesse Beckman Arms, que é o nome. Tá vendo ali? Enquanto o sinal tá fechado, né? A gente vai fazendo turismo, né? Por aqui. Então... Ó, mais restaurantezinhos por aqui. Muito lindinha a cidade, viu, gente? Muito lindinha mesmo. Então é isso. Eu vou de novo no restaurante. Mano, eu vou aproveitar que eu já tô aqui, né? Dirigir até aqui. Por que não? É sobre isso. E aqui eu tô chegando no restaurante. Esse aqui é o Terrapin. Vou mostrar pra vocês a entrada. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sei se todo mundo tá acostumado. Mas eu aconselho pra várias pessoas fazerem isso, né? Porque não tem nenhum problema. A sociedade sempre fica falando. Ah, né? Tá sozinha. As pessoas costumam perguntar. Ah, mas você veio sozinha? E tal. Não, gente. A gente nasceu sozinha. A não ser que você seja gêmeos. Ou, né? Trigêmeos. Sei lá. Mas a gente nasceu sozinha. Então a gente tem a possibilidade, sim, de ir num cinema sozinha. De ir num restaurante sozinho. Fazer compra sozinha. Qual que é a necessidade? É legal ir com outras pessoas? Sim. É legal. Mas você pode fazer tudo que você quiser sozinha. Tá? Eu tinha que terminar o vídeo. Vim ontem, né? Com meu marido e tal. Não sei o que. Mas já que eu estou aqui, já na outra cidade, por que não entrar no restaurante? Comer sozinha. Entendeu? Então é isso. É pra você que fala assim. Ah, eu morro de vergonha de ir sozinha. Vamos trabalhar isso, tá? A gente nasceu e vai morrer sozinha. Então nada melhor do que a nossa própria companhia. Tá bom? Acho que já fica até um ensinamento pra gente mesmo. Então vamos mostrar o restaurante pra vocês. Espera aí. Ó, ele é super bonitinho. Aqui é assim, ó, como que é, como se escreve, né? O Terrapin. Restaurant and Bistro Bar. De falar que eu não sei, né, a diferença de bistro, não. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Outro dia eu falo, né, pra vocês. Mas aqui do lado tem a Didi, que também é um restaurante ótimo, né? Tem vários, aquele lá embaixo, tá? O Foster. Nossa, é pra beber, maravilhoso. Tá? Ó, o restaurante tá vazio aqui fora, obviamente, porque isso tá frio. Ou eu chego, tá muito frio, ou eu chego e já tá muito tarde. Olha aquela casa ali, gente, que linda, coisa mais linda. Então é isso, ó. Tirada do restaurante. Bem assim, coisa arquitetura, bem assim, da época mesmo. Vou lá entrar. Ó, ontem a gente sentou ali na mesa, né? Mas hoje eu vou sentar no bar, já que eu tô sozinha. Realmente eu não vou pedir uma mesa pra mim, eu vou sentar no bar. Como eu sou enjoada, hoje, né, tá cedo ainda. Aí eu não vou beber. Eu pedi um chá de hibisco, chá, né, com uma lemonada. Agora eu vou usar aqui a 2, 1. Parece um drink, né? Coisa mais chique. Pra tentar ficar saudável, eu pedi uma saladinha com atum e abacate. Mas também, né, a vida é uma... Tem que ter um balanço. Eu pedi também um hambúrguer pequenininho. E tô tomando esse chazinho, essa lemonada, né? Ai, que delícia. Não, eu não sou maluca. Tem pessoas que saem sozinhas, se divertem sozinhas, bebem, comem sozinhas. E eu posso provar. Eu não era a única que estava comendo sozinha. Tinha esse rapaz e essa moça também no restaurante. E eles vieram pra comer e beber. Olha lá, ela comendo. Entendeu? Então ia ser super normal por aqui. Eu atravessei só pra vocês verem como é lindo. E aqui, ó, não tem sinal nem nada. Se a moça parar ali na frente, os carros param pra as pessoas atravessarem. É simplesmente assim. É uma educação. Você tá entendendo? Que é maravilhosa lá. É que não vai dar pra vocês verem a moça ali atravessando com o neném. Acho que ela deve ir no restaurante. E olha só. Fui no restaurante, deixei o carro aberto. Ninguém roubou nada, obviamente, né? Ai, gente. Isso daqui... Isso acontece na Pavuna? Não. Claro que não, né? Obviamente que não. Ninguém pegou nada lá. Meu papel tá ali, minha bolsa. Entendeu? É sobre isso. É sobre qualidade de vida. Vocês entendem? Que tem... Como eu posso dizer? Violência tem em todo lugar. Tem pessoas maltratando crianças. Tem pessoas molestando crianças. É na cidade onde eu moro. Aqui também. Entendeu? Acontece. Fatalidades, infelizmente, acontecem. Mas a qualidade de vida não tem como dizer que aqui não é melhor. Entendeu? Pelo menos a minha experiência, tá? Porque aí pessoas também podem morar em lugares mais movimentados, com uma taxa de violência absurda, né? E acontece isso. Em Pukipsi, gente, acontece muito isso. Acontece de assalto. Em Pukipsi mesmo. Eu tenho participante, eu tenho cliente, que já assaltou, né? Velhinha. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui estava na sua cabeça. Com certeza. Eu trato ele da mesma maneira, mas a gente já conversou e agora ele tá pagando as consequências, né? Tá difícil arranjar emprego por causa disso. Mas então, violência acontece em todo lugar. Mas eu sinto mais confiante e muito... Assim, que eu gosto da qualidade de vida daqui. Não tem como negar, entendeu? Ainda mais morando no interior de Nova York, né? Porque não tem aquela muvuca, você estaciona onde você quiser. Eu sempre vou falar bem daqui, né? Não adianta, porque eu acho que eu não vou me mudar daqui. Pode ser que no futuro, mas assim... Agora sim, não. Então, um vídeo que seria apenas de mostrando o restaurante se tornou numa reflexão. Então, na verdade, eu quero que você pense e reflita muito sobre isso. Você pode fazer o que você quiser, tá? Mesmo sendo sozinha, acompanhada, é muito bom. Eu não estou aqui dizendo que não é bom sair acompanhada ou sair acompanhado. O que eu estou dizendo é que você não precisa necessariamente sair... Eu estava prestando atenção na moça aqui falando. Desculpa. Que foi uma coisa meio, assim, aleatória. Cara, eu não sei o que aconteceu, né? Simplesmente é assim. Depois que eu comecei a gravar, parece que todas as pessoas, todos os bichos, todas as pessoas em volta ao meu redor querem estar falando, querem, tipo, tem um som. Eu nunca parei pra pensar que todo o ambiente, a maioria dos ambientes tem som. Eu chego no mercado tem som, eu chego na loja tem som. Falo, meu Deus, eu não posso nem gravar um vídeo. Oi? Então, assim, a vida ficou muito mais complicada depois que eu comecei a gravar pro YouTube. E eu não tinha a noção. E eu amo música, tá? Só que eu acho que esse negócio de direitos autorais acaba com a minha... Acaba com a minha alegria e a minha facilidade e aquela coisa espontaneidade de gravar, né? Porque eu chego num lugar, já tenho que analisar se tem música. Você tem que tirar a música do lugar, entendeu? As pessoas falando que, ó, graças a Deus foi embora. Gente, é impressionante isso, né? Então foi isso, eu tirou meu raciocínio, eu trouxe... Se eu acho que faltou alguma coisa, é... Outro dia eu termino de falar sobre isso, tá? Mas eu só queria mostrar um pouquinho de Ryan Beck pra vocês. E do restaurante, eu posso voltar aqui outras vezes em outros restaurantes. Eu adoro... Eu adoro provar comida diferente em restaurante. Coisa, assim, que eu amo fazer. É, comer é muito bom, né? A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem. Muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas extraordinárias. E cagar também, cagar não. Ah, cagar é ótimo. E aí, como eu sempre falo pra vocês, eu ainda continuo sendo turista. Acho que pra sempre, né? Quem migra, né, pro outro país, acho que vai ser sempre turista. Vai fazer 13 anos, né, que eu moro aqui. Eu continuo passeando, eu continuo... Tem vários estados que eu não conheço. Então, assim... Pra sempre turista. Então, esse foi mais um vídeo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Tá? Se você curtiu, deixa aqui o seu like, por favor. Já fala já pra amiga, por exemplo. Pra pessoa que você conhece aí. Poxa, vai lá curtir a Alessandra. Vai lá se inscrever no canal. Porque ela é meio doida, mas ela também compartilha umas coisas legais. E fala sobre os Estados Unidos. E fala sobre saúde mental. Então, eu espero essa força de vocês. E vocês já sabem que eu compartilho as coisas que vocês me pedem aqui. Então, assim, pode me mandar dica. Fala assim, Alessandra, eu quero que você fale sobre isso, isso e isso. Tá? Eu vou tentar o meu máximo pra fazer o vídeo pra vocês. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.